Aleluia! Que a gente teouterá! O que você faz, no fim de semana, o pessoal já fez uma comparação. A gente entendeu que a gente viu a sua casa na minha casa, Mas o que você quer dizer é a sua casa! Mas o que você quer dizer é o que você quer dizer é o que eu estou fazendo! Quando você quer dizer o que você quer dizer em hoje, como partem o que você quer dizer para a sua casa, eu vou dizer que a sua casa estou fazendo uma bagunça, O que é que é isso? omenda não me engano não me engano nem sabo eu não acabei de falar ele me engano só ele eu não mas eu não Não, 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 não. E aí E aí E aí O que é isso? Amém. 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 Tiremua hanura, hanureza o ezozkaranga tinerhanazi zesente, hanura amarokwa goro hana tatuale ala intamagala, hanura tiremua hanura echumuka hanura maguroanagi no tambre, hanushasha hanura omushisharangana kutambano wainemilazze wainepainekilaz. Tiremua hanura echaheti o mishogaranga, huishe mota tri na wangawa edariaha ala mweni kwe, nahurezara, nahurek hanura, tiremua hanure saheti, waseri aso hanure, mutaiwa wangurukeware watap hanura beti nye mkara la tanire, diwai nye mkara la tanirewani wa hanura, hanura seri aserangana garukha mesara. Ruhanga ezi chiamo yo, wunete ke ho, ezi chiamyo teka ya nezi, ezi chiamyo teka ya zwezi, hanura, ya w nhà sanura, rohangoko ya kiari habakute nyama, agakateka henusi. Amém. 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 Amém.